Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver o erro, o fatal error aqui da Steam, beleza? Bom, o que você vai fazer primeiro? A primeira coisa que você vai fazer então é vir aqui na Steam em cima e vai clicar aqui em configurações. Depois você vem aqui na parte de downloads e você vai clicar aqui em limpar dados de downloads. Clica em limpar, dá um confirmar. A Steam vai fechar, você vai ter que abrir de novo. Talvez você tenha que colocar seu login e senha de novo também, beleza? Agora eu recomendo que você feche a Steam e tenha certeza que ela está fechada. Você vai vir aqui, ó, vai clicar com o direito do mouse, vai clicar em sair do Steam. E agora você vai clicar aqui com o direito na barra de tarefas, gerenciador de tarefas. E procure se a Steam está aberta em algum lugar aqui. Se tiver, você clica em cima dela e clica em finalizar tarefa. Agora você vai clicar aqui com o botão direito no ícone da Steam e vai vir em propriedades. Vai clicar em abrir local do arquivo. Para alguns pode ser que essa pasta aqui abra só com o ícone. Se abrir só um ícone, que é o da Steam, você vai clicar nele, vai clicar em propriedades e abrir local do arquivo de novo. Se para você abrir o igual no meu aqui, aí você não precisa fazer isso. Você só vai vir aqui no ícone da Steam, que já vem selecionado. Clica com o direito do mouse, propriedades e aqui em compatibilidade. Você pode marcar essas duas opções, executar, modo de compatibilidade e executar como administrador. Dá aqui um aplicar e um ok. Ok, tenta abrir Steam e vê se vai continuar dando fatal erro. Se não der, eu recomendo que, se não deu certo ainda, eu recomendo que você desmarque essa opção e deixe só essa daqui do administrador ligada. Dá um aplicar, dá um ok. Outra coisa que você pode fazer, fecha Steam de novo e vem aqui no pesquisar e escreve assim, porcentagem, local, appdata, porcentagem. Desse jeito aqui, ó. Daí vai aparecer essa pasta para você clicar e você clica nela. Aqui você vai procurar uma pasta chamada Steam. Aqui, ó. E você vai clicar aqui e vai excluir. Pode excluir sem problema nenhum, você não vai perder a Steam, você não vai perder nenhum jogo que está instalado. Beleza? Pode excluir essa pasta e aí o seu problema estará resolvido. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.